Fala galera! Hoje vou efetuar a montagem da CNC a laser a diodo Zbyto S60. A primeira coisa a ser feita é ler o manual para identificação das peças, mas eu vou montar passo a passo para mostrar para vocês como que monta. Então vamos lá! A primeira coisa é tirar as peças da caixa. A bomba de alho eu vou explicar no final. Agora vou separar as peças. Então depois de separado todas as peças, identificar quais são. Aqui já vem marcado. A, B, C, D, E, que já está pré-montado. E os componentes auxiliares. Aqui uma lente extra, que é a mangueira. Aqui é o cabo USB. O cabo da fonte. Observe que ele está em outro padrão, mas eles mandaram... um adaptador. A fonte. O laser. Identificar se é de 30 watts mesmo. Aqui do lado, ó. Os parafusos dos microsuites, dos fins de curso. Observe que esse aqui é um modelo diferente, ó. Esses são iguais. Uma antena wireless do Wi-Fi. Parafusos. Aqui os pés. Aqui uma chave. Aqui os bits da chave. Uma chave de boca. E um pendrive contendo aí alguns exemplos e o software de gravação. Bom, então agora deixar a mesa livre. É só trabalhar com as peças necessárias para montagem sequencialmente. Primeira montagem será a parte B com a C. Mas no meu caso aqui, observe que o chinês já mandou torto aqui, ó. Vendo, ó. Então vou ter que desmontar isso aqui para apertar esse parafuso. Então eu já resolvi o problema. Já nivelei aqui. E é importante verificar isso, porque senão a máquina não fica no esquadro. Bom, agora vou fechar a tampa para continuar a montagem. Então, a parte B com esse lado para cima. Pegar a parte C. Colocar dessa forma. Utilizando dois parafusos M5 e a sua devida chave. Efetuar a união das peças. Colocar os dois parafusos primeiro. Pressionar elas uma contra a outra. Segurar dessa forma, para que ela fique no esquadro. E apertar bem. Fazer a mesma coisa com a parte D no outro lado. Se você tiver um esquadro, seria interessante fazer a verificação. Porque observe. Há uma pequena diferença. Então, ele tem que trazer mais para dentro. Então, nesse caso, seria interessante deixar no esquadro. Desta forma. Então, agora, vamos encaixar a parte E aqui no trilho. Desta forma. Mas observe que os parafusos têm que estar para cima. E essa parte aqui, ó. Para cima também. Se um lado ou os dois lados. Se estiver difícil para entrar, não força. Verifique se está muito apertado. As rodando. Com a chave, solte levemente. Verifique se agora ela encaixa. Eu desmontei uma rodinha para mostrar para vocês. Observe que esta peça, ela é fora de centro. Então, o que faz ter a regulagem. Então, depois de regulado. Um teste simples que pode ser feito. Levantar aí cerca de 30, 40 graus. E desta forma, você verifique se ele está deslizando suavemente. É muito importante fazer esta regulagem neste momento. O chinês, ele não anda regulado. Então, agora. Com ele nesta posição. B, do lado direito. O E, esta ponta para o lado direito. Vamos colocar a parte A. Esta parte aqui que é a frente. Agora, fazer um teste manual. Para ver se está correndo suavemente. Então, agora. Virando ao contrário. Vamos instalar. Os pés. E a antena Wi-Fi. Então, agora. Aproveitando que está nesta posição. Vamos colocar esta parte. Que é onde vai correr. Aqui a cremalheira. Mas, eu estava observando. Aqui o chinês, ele fez a pré-montagem invertida. E ele torceu. Na verdade, estava assim. Desta forma. Só que aí, ó. O tubo de ar, ele fica torcido. Então, vou abrir todas estas travas. E reorganizar os cabos e a tubulação. O ideal é não fechar todas as travas. Para poder ajustar a distância do suporte. Então, agora. Utilizando o parafuso M3. E a sua respectiva chave. Parafusar esta barra. Desta forma. Deste lado. Só um parafuso no centro. E deste lado. Dois parafusos. Então, há necessidade de apertar muito. Porque ele é só um guia para a cremalheira. Então, agora. Terminar de alinhar os cabos. E fechar as travas. Por enquanto. Só acomodar ele aqui embaixo. Vamos fazer um outro trabalho. Para aproveitar esta posição. Vamos pegar as correias deste lado. E ele escapou. Da polia. Sem problemas. Só fazer um laço assim. E encaixar na polia. Então, depois de passar na polia. Esticar ela. Até esta outra polia. Aqui passar por baixo. Manter tensionado. Passar por esta outra polia. E conectá-la desta forma. Sempre mantendo a tensão. Para não soltar da polia. Desta forma. Só encaixa. Caso não consiga. Colocar aqui. É só soltar. Os parafusos de ajuste. Aproveita. E já coloca. O parafuso tensionador. Então, com estes dois parafusos soltos. Ir apertando. Parafuso tensionador. Vagarosamente. E testando aqui. Com as mãos. Se está. De bom tamanho. Não precisa. Deixar muito esticado. E por fim. Apertar os parafusos. Proceder da mesma forma. Do lado de lá. Porém. Eu vou ter que. Virar a mesa. Como aquele lado. Já está conectado. Vamos conectar aqui. Primeiro. Passando por esta polia. Passa por baixo. E conecta. Nesta outra polia. Que é dentada. Feito isso. Vou conectar aqui. Desta forma. E agora. Colocar o parafuso tensionador. Soltar. Os dois parafusos. E apertar suavemente. Verificando. A tensão da correia. Não pode esticar muito. Pois esticado. É só apertar os parafusos. Então agora. Virar a máquina. Na posição para cima. E encaixar a cremalheira. Proceder da mesma forma. Com este lado. Está aqui no terminador. Desta forma. Agora se o chinês. Mandar para você. O conector invertido. Que não conecta aqui. Deveria ser igual a esse. Com o furo. Uma opção seria. Fazer um furo aqui. E aqui. E passar uma. Abraçadeira de nylon. Uma abraçadeira Helmer. Então desta forma. Fica bem preso. E resolve o problema. Ou então comprar a outra parte que falta. Então agora. Encaixar essa outra cremalheira. Então agora. Conectar o cabo aqui do micro switch. Do fim de curso. Observe que. Com estes dois modelos. Já veio. Instalado. Deste lado. Então observe a posição dele. Tem que ser desta forma. No caso. É só passar o cabo aqui por baixo. E conectar estes dois fiozinhos. Micro switch. É como se fosse um interruptor. Então não tem polaridade. Aproveitar. E conectar. O cabo aqui do motor. E instalar o fim de curso. E instalar o fim de curso. Deste lado também. Observe que tem duas furações. Instalar na furação da direita. Então agora. Instalar o módulo laser. Observe que esta peça aqui. Está solta. Então tem que fazer os apertos. Sempre apertar de forma cruzada. E agora sim. Colocar o módulo laser. Aproveitar e conectar o cabo. E a mangueira de ar. Se estiver muito comprida. Pode cortar. Então agora vamos instalar. A bomba de ar. Verificar. Que esta bomba é adequada. Para a máquina. Ver a tensão dela. Se é 110 ou 220. Porque a bomba não é bivolt. E verificar. A capacidade de ar dela. Neste caso. É 30 litros por minuto. Eu acredito ser um pouco. Fraco para esta máquina. Mas é o que o fabricante enviou. Então vamos ligar esta aqui mesmo. Antigamente. A bomba era conectada. Aqui na máquina. Então quando você ligava a máquina. Ele ligava a bomba. Mas agora eles tamparam aqui. Cortaram a ligação. E estão mandando a bomba. Com uma chave liga e desliga. E um controle de vazão. Vou enviar um adaptador. Um adaptador para a mangueira. Que é rosqueado aqui. E efetuar um teste da bomba. E efetuar um teste da bomba. Mas vai ser necessário substituir isto aqui. Porque ele péssima qualidade. Mas para agora a gente vai utilizar só para testar. Vamos conectar aqui. Colocar ela deste lado. E eles enviaram também este outro pedaço. Esta mangueira de silicone. Esta aqui deve ser de PVC. Ou plástico. Então vamos conectar. Do lado esquerdo da máquina. Temos aqui a entrada da tubulação da bomba. E conectar aqui. Eu já tinha feito um teste. E estava obstruído nesta região aqui. O chinês quando montou. Acredito eu que ele ao apertar. Ele girou e dobrou. A mangueira estava assim. Então aí eu recuei um pouco. E cortei. Vou fazer um teste agora. Pelo som dá para saber que está funcionando normal. Apesar de estar saindo ar aqui. Ele perde um pouco. Devido as curvas. Mas está saindo aqui. Agora está parecendo o CNC a plasma. Depois ligar o cabo USB que foi enviado. Então o cabo 2.0. E esta outra ponta ligar no computador. Por último. Ligar a fonte. A fonte que foi enviada. Ela é bivolt. Senha 240 volts. E a saída de 24 volts por 7 amperes. Conectar aqui também o adaptador. Conectá-la nessa tomada. Antes de colocar a fonte na tomada. É interessante utilizar um óculos. Para caso ele ligue inadvertidamente. Nem por algum problema. Então você está protegido. Atentado a um óculos de proteção. Para a frequência de onda azul do diodo. Então esse é um óculos que funciona para esse fim. Eu paguei cerca de 120 reais. Um óculos excelente. Porque além dessa frequência. Ele protege contra outros espectros da luz. Então aqui está indicando de 180 a 450 nanômetros. E 150 a 2000 nanômetros. O D5+. Então vamos ligar a fonte. Verificar se o botão de emergência está destravado. Para ativar a emergência. É só pressionar o botão. Para desativar. Vira. E ele sobe. Então vamos ligar a máquina. Ele liga os dois coolers. Por esse motivo é esse barulho. Então ele é bem refrigerado. Vou ligar também a bomba. E a ventilação. Ficou um barulho considerável. Vamos ver se vai estando aqui. Melhora um pouco. Ajuda um pouco. Bom. Algumas considerações. Essa máquina apesar de ser grande. Ela tem 900 por 1100 milímetros. Porém a área útil. É em torno de 570 por 790 milímetros. A questão da pré-montagem. Que é enviado. Ela é bem básica mesmo. Então precisa tomar o máximo de cuidado ao montar. Inclusive. Para montar este trilho. Verificar se ele está nos dentes certos da correia. Para ele não ficar torto. Verificar também os rolamentos. As rodinhas aqui. Para ele não ter folga. E nem ficar muito apertado. No meu caso. Eu vou precisar fazer um painel. Para poder ligar todas estas coisas. Também terminar mais alguns ajustes. Bom. O teste de corte e gravação da máquina. Vai ficar por outro vídeo. Tá certo então pessoal. Até mais.